O homem de 39 anos foi detido por alunos até que a polícia militar chegasse no local. A vítima, que é estudante de direito e prefere não ser identificada, conta que estava no banheiro feminino quando notou que estava sendo observada. Eu olhei para cima e estava o cara me espiando no banheiro. E aí eu desesperei, comecei a gritar e o cara saiu correndo de dentro do banheiro. O suspeito, que não é aluno da instituição, teria entrado na universidade pela portaria lateral, já que as catracas estão desativadas. Esta outra estudante conta que há 10 dias passou pela mesma situação. Quando eu entrei, fechei a cabine e fui fazer minhas necessidades, ele subiu, aí eu olhei para cima porque eu desconfiei dos barulhos, olhei para cima, ele tirou rapidamente o celular e saiu. Eu me vesti e saí muito rapidamente do banheiro, mas não consegui ver ninguém. Por meio de nota, a direção da PUC Goiás disse que está prestando apoio à estudante e que um advogado está acompanhando o caso. O suspeito foi preso em flagrante e indiciado pelo crime de importunação sexual. É uma situação extremamente triste e sensível, em que as mulheres estão submetidas. E é um crime que normalmente ocorre contra as mulheres, apesar dele não ser exclusivamente praticado contra as mulheres. E ele foi autuado em flagrante, ficou preso, já foi encaminhado para a audiência de custódia, vai ser deliberado aí os próximos passos. A investigação se iniciou com essa prisão em flagrante, mas tem um prazo de 10 ou 30 dias para finalização. O suspeito já tinha sido detido outras duas vezes pela mesma conduta. Como os casos aconteceram antes de 2018, quando a lei que criou o crime de importunação sexual ainda não tinha sido sancionada, ele foi solto logo em seguida. O legislador, ele atento aos fatos, às mudanças sociais, aos comportamentos, ele foi adequando também à legislação. Então, hoje a gente tem um enquadramento típico com uma pena de 1 a 5 anos, que inclusive nem cabe esfera, nem cabe fiança na esfera policial, isso é importante dizer, então necessariamente ele fica detido até a audiência de custódia. As jovens dizem que estão traumatizadas e cobram da universidade novas medidas de segurança. Você se sente violentado, porque você está ali para estudar, que é um espaço, uma universidade, você está ali para estudar, para tentar ter um futuro. Nós estamos querendo mais segurança naquela faculdade, porque as catrocas vivem abertas, não tem segurança, não tem câmeras, então nós estamos pedindo por mais segurança na faculdade.